Vou mostrar pra vocês a máquina de pulo e pedra aí, ó Ó, pega aqui, ó, bruta Vem ali, aquela mesa ali, vem aqui e busca ela, ó Aí entra lá dentro daquela máquina lá, ó Fica pulindo Ó, daí vai ali, ó Vou mostrar rapidinho que vai acabar o vídeo Aí vai assim, ó Vem a pedra ali, ó Aí vai Vai, ó Sai aqui, ó Vai lá, vai lá Aquele viadinho que tem lá, pega ela lá E bota lá Aí, ó Aquele lá é gay, aquele ali é gay também Ó, sai ali, dali vai pra lá de novo Ó, sai ali, ó Ó, sai ali, ó Ó, sai ali, ó Ó, sai ali, ó